Há muito o que fazer. O Serra Dourada precisa de reparos para receber a seleção brasileira em junho. Uma comissão da CBF vistoriou o estádio. E hoje, o governador Marconi Perillo assinou um decreto, liberando cerca de um milhão e meio de reais para as reformas, que começam de imediato. A recuperação dos banheiros, onde totalmente danificados, a recuperação dos vestiários, a melhoria na tribuna e aos acessos, sinalização, que não tem a pintura do estádio toda. Nós estamos trabalhando um projeto do Serra Dourada de dois, três anos, porque não temos recursos para colocar o estádio como a gente gostaria. E nessa avaliação, a CBF considera que a situação não é preocupante. O estádio é bom. Em geral, a nossa vista da equipe técnica de ontem, o estádio é muito bom. Ele é, se você for parar para pensar dentro dos estádios brasileiros, ele tem um nível... Superou as expectativas? Supera, supera. Ele é bom. Mas eu te digo uma coisa boa aqui, por exemplo. A área externa do estádio, o espaço que ela tem, de primeira, acabei de chegar lá, é excelente. Isso facilita para você construir estruturas temporárias para atender a imprensa, para atender estacionamento, para atender caminhões de televisão. Que são coisas importantes para a realização do jogo. Não adianta a gente pensar que é só aqui dentro, não. A ideia é atender bem o espectador, atender bem a imprensa que vem cobrir, porque é ela que vai divulgar o jogo. São pontos importantíssimos que a FIFA se preocupa muito e nós também.